em casa, e eu não sei se um dia teria para a gente fazer aquilo que vocês estão a fazer, portanto, parabéns. Acho que é algo que deve ser meritório, e que eu registro com muito agrado, me conhecendo tanta gente. Do ponto de vista da comunicação, o que vos posso dizer? Um dia cheguei a... Primeiro, dizer-vos duas coisas. Que o jornalismo nunca foi a minha... Quando nós somos crianças, e agora de repente olhei para ali e vejo alguém que foi criança comigo e andou comigo na primária, o professor Luís. E quando nós somos crianças, o Luís sabe disso melhor que ninguém. Eu nunca disse querer ser jornalista. Ele não me deve ter ouvido dizer nunca querer ser jornalista. Portanto, eu nunca disse querer ser jornalista. É daquelas coisas que os jornalismo na minha vida apareceu por acaso. E apareceu por acaso porque, por acaso, apresentar negociais e passado uns dias tinha sido convidado pelo diretor para substituir ele próprio num programa que ele fazia. E depois é uma catadupa de coisas que fez com que eu me apaixonasse pela comunicação e pelo jornalismo e pelo poder que a comunicação e o jornalismo têm e exercem na sociedade em que nós vivemos. Longe de mim pensar o que era... Que poder era esse? Longe de mim, naquela altura, pensar nesses meus 16, 17, 18 anos na Rádio de Isola, pensar o poder que a comunicação social tinha. Foi essa paixão pelo jornalismo que eu desenvolvi na Rádio de Isola que me fez procurar formação superior nesta área. Foi a formação superior nesta área que me abriu os horizontes do ponto de vista da importância que a comunicação tem. Se me perguntarem assim, quem é que te ensinou a fazer jornalismo? O que eu posso responder é, quem me ensinou a fazer jornalismo foi a experiência. Foi a Rádio de Isola, foi mais tarde a Rádio Nova, foi mais tarde a RTV. Se me perguntarem, quem te ensinou a refletir sobre aquilo que fazes e a importância daquilo que fazes? A minha resposta é, foi a Universidade. Foi na Universidade que eu percebi a importância e o impacto que aquilo que nós fazemos todos os dias e que eu faço todos os dias tem na vida das pessoas. Porque até eu não tinha percebido. Era muito aquela coisa de, porquê é que é notícia? Porquê é que nós sabemos que uma determinada coisa é notícia? Porque interessa a um grupo mais ou menos homogéneo de pessoas? Porque interessa a um grupo mais ou menos heterogéneo de pessoas? Porquê é que o acontecimento A é notícia e o acontecimento B não é notícia? O que é que faz com que ele se transforme em notícia? Eu não sei se em alguns dos módulos que vocês têm no âmbito deste curso de formação que estão a fazer, e sim em alguns deles foi dado, ainda é que, ligeiramente, há-me parçã, aquilo que faz com que um acontecimento, ou um pseudo acontecimento, que pode não ser um acontecimento, seja ou não notícia. Há uma série de critérios. Há uma série de critérios. Eu também sou professor no ensino superior, entre as instituições do ensino superior, e quando preparei as minhas aulas eu elaborei com base numa série de estudos que foram feitos sobre a matéria, aos meus alunos eu dou normalmente 10 critérios, que são aqueles que, preenchidos, fazem com que um determinado acontecimento seja ou não notícia. Eles, cruzados, fazem com que o valor notícia de um determinado acontecimento seja muito grande, se todos eles forem preenchidos. Mas um só critério pode fazer com que um determinado acontecimento seja notícia, ainda que os outros todos não sejam preenchidos. Vou-vos dar um exemplo para que vocês percebam do que eu estou a falar. Um dos critérios de valor notícia é, em televisão, o valor das imagens. Ou seja, se um determinado acontecimento, que teve lugar do outro lado do mundo, só pelo peso que as imagens podem ter, e quando eu digo peso, é o despertar do interesse que aquilo vai ter no espectador no momento em que as imagens forem exibidas. Só pelo peso das imagens aquilo pode ser notícia. Ainda que não estejam preenchidos todos os outros critérios, que são a atualidade, a proximidade, a atualidade que é algo que aconteceu no dia, a proximidade que é algo que aconteceu próximo de nós, e neste caso não foi, e foi no outro lado do mundo, a consistência daquilo, ou seja, não há uma série de informações consistentes sobre o acontecimento em si, há uma série de outros valores que não são preenchidos. O exemplo de que estou a pensar, e vocês de certeza já viram isto, é quando, por exemplo, é notícia num canal de televisão uma perseguição policial nos Estados Unidos. Qual a importância que aquilo tem? Já pensaram nisto? O que é que aquilo acrescenta às nossas vidas? Nada. Zero. Aquilo não tem importância nenhuma. Só porque há um helicóptero que fez as imagens da perseguição policial e que se vê a determinado momento que o senhor se despista, e que sai do carro a correr, e que a polícia vai atrás dele, e aprende o homem, e aponta a arma, e faz não sei o quê, e não sei o que mais, nós transformamos a fila em notícia. Aquilo aconteceu a milhares de quilómetros do sítio onde nós nos encontramos. Aquilo não tem interferência nenhuma nas nossas vidas. Aquilo não tem importância absolutamente de mim. E é notícia. Perguntei-me, faz sentido? Eu acho que não, mas está preenchido um dos critérios de valor à notícia. E, portanto,